Como vai, amiguinho, como vai? Da nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, amiguinho, como vai? Como vai, professora, como vai? Da nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, professora, como vai? Como vai, amiguinho, como vai? Da nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, amiguinho, como vai? Como vão vocês? Como vocês estão em casa? Conte para nós Está sendo boa essa aula? Vocês estão gostando de assistir? Eu espero que sim E nós aqui estamos com muita saudade de todos vocês E para começar o nosso encontro de hoje A gente vai agradecer Isso mesmo, agradecer a papai do céu Eu dar aqui e vocês dar aí, tá bom? Ó, agradecer a papai do céu Por tudo que ele faz de bom na nossa vida Pela nossa saúde Pela nossa família Agradecer a papai do céu Por todas as bênção Agradecer a papai do céu Beijo, papai do céu Beijo, papai do céu Tia Vanessa vai mostrar para vocês o que ela tem hoje de bom na nossa vida O que será? O que será? O que será? Vocês querem saber? Eu quero Querem? Eu vou contar A tia Vanessa A tia Vanessa hoje É o M de mão É o M de mão É o M de mala É o M de mamãe De mulher M de melancia M de Maria M de Maurício Vocês lembram, não é? Só que o M, ele está aqui, olha Ele está sozinho, o M Quem é que gosta de ficar sozinho? Eu não gosto Você gosta de ficar sozinho? Não é legal E foi por isso que o M, um certo dia, teve uma ideia Ele estava sozinho, ele estava solitário, ele não tinha com quem brincar, não tinha com quem passear Aí ele ficou pensando, pensando, pensando e teve uma ideia Querem saber qual foi a ideia dele? Ele decidiu ir até a casa dos amiguinhos Ele foi lá na casa dos amiguinhos Chegou na casa dos amiguinhos, bateu na porta O amiguinho A abriu a porta para o ajudante M Quando o A abriu a porta O M falou assim Tudo bem, amiguinho A? Tudo bem com você? Que tal a gente formar um abracinho? Vamos comigo formar um abracinho? E o A aceitou! Olhem aqui O M com o A Aí o M ficou tão feliz, tão feliz E aí todos os amiguinhos cantaram assim O M sozinho não faz um abracinho Ele precisa de cinco amiguinhos O M chamou o amiguinhos A e ficou Má, 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 Má Vamos repetir? Má, Má, Má Vamos bater palma para esse abracinho, uma palma Vamos colocar aqui no Má, que abracinho bonito Abracinho bonito Abracinho bonito não é, Tia Mí? Aí o M ficou muito feliz Ele ficou tão feliz Juntos com os amiguinhos... Ele ficou tão feliz por ter formado o abracinho o Má Só que ele fez assim de novo Tive outra ideia Eu vou lá na casa dos amiguinhos de novo Vai que tem outro amiguinho Que aceite me abraçar E foi E foi Quem abriu a porta? O amiguinho é Aí o ele me falou assim Amiguinho é Vamos formar um abracinho comigo também? Vamos Formar um abracinho comigo Vamos brincar comigo? E o E Aceitou Que legal O M abraçou o E O E ficou feliz Também porque eles formaram um abracinho E aí todos cantaram de novo assim O M sozinho Não faz um abracinho Ele precisa de cinco amiguinhos O M chamou o amiguinho é E ficou Mé 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 Vamos repetir Mé Palmas Palmas para o abracinho é Vou colocar aqui Vou colocar aqui Aí o M ficou mais feliz Porque ele já abraçou o A e o E Mas ele disse Não, eu vou de novo Sabe por que eu vou lá de novo? Porque ainda tem amiguinho lá Vai que esses amiguinhos Eles aceitam me abraçar também E ele fugiu Foi, 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 foi A amigdão lá Bateu na porta Batão Quem abriu a porta? O amiguinho I E aí o amiguinho I Abriu a porta para o ajudante M Aí o I diz Olá, ajudante M Tudo bem com você? Aí o M fala assim Tudo bem comigo, amiguinho I Mas se você aceitar me abraçar Eu vou ficar muito melhor E muito mais feliz E o I Aceitou O I aceitou também O M conseguiu abraçar o I E eles formaram o abracinho Mi Mi Vamos repetir Mi Eles também cantaram Vamos cantar? Vamos Cantaram assim O M sozinho Não faz um abracinho Não faz um abracinho Ele Precisa De cinco amiguinhos O M Chamou O amiguinho I E Ficou Mi 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 Palmas para eles Vamos colocar Aqui também Ficou feliz demais o M Ele disse Eu já tenho três abracinhos Eu tenho três amigos Mas eu vou lá de novo Eu vou E ele Foi, foi, foi Chegou lá na casa dos amiguinhos Bateu na porta de novo Quem será que abriu a porta? Quem será? O amiguinho O O amiguinho O O amiguinho O abriu a porta para o ajudante M Aí o M fala assim Tudo bem amiguinho O Que tal você formar um abracinho comigo também? O O aceitou O O aceitou Olha aí aqui O M O M conseguiu abraçar o O E ficou Mó 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 E eles cantaram também assim O M sozinho Não faz um abracinho Ele precisa de cinco amiguinhos O M chamou O amiguinho O E ficou Mó 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 E vamos Vou colocar aqui também Ficou feliz? Má Mé Mó Aí o M me disse Tem um amiguinho lá ainda Tem um amiguinho O Eu vou lá? Eu vou lá Será que o O aceitou? Será? Vamos ver O M foi lá Foi lá Foi lá Foi lá Bem rápido Bem rápido Bateu na porta Toc, toc, toc Aí o O Abriu a porta Ele falou Olá M Tudo bem? Aí ele disse Tudo bem amiguinho O Vamos formar um abracinho comigo também? Vamos E o O Aceitou O M conseguiu abraçar o U E ficou Mú Ficou Mú E eles cantaram assim O M sozinho Não faz um abracinho Ele precisa de cinco amiguinhos O M chamou O amiguinho Mú E ficou Mú 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 Com os três O amiguinho ficou muito feliz Fez o M também Tia minha Você gostou da historinha? Eu adorei a historinha E vocês? Vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado E tenham aprendido Tá bom? Depois Os abracinhos do M Vão voltar Eles vão voltar Tá bom? Pra vocês não esquecerem E o nosso encontro vem aqui Daqui a pouco Tem a explicação da tarefa Tá bom? Tchau Tchau Beijos Voltei Pra explicar A tarefa A tarefa Do ajudante M Tia Vanessa E tia Rosa Miria Falou Tão bonito Sobre A família Do Má Mé Mí Mó E Mú Essa aqui É a família Do M A família Do M de mamãe E o dever Que vocês vão fazer Agora Olha Veja só É Vocês vão cobrir O M Como a tia Vanessa falou Juntou-se Com o A E fez o que? Má Ela vai Sobe Desce Sobe De E Formou Má Aqui embaixo Tem a família O M Que vai juntar Com o E E vai ficar Como? Mé Vocês vão cobrir Bem direitinho Aqui também Tem o M Que juntou Com o I E fez o que? Mí Vão cobrir Bem bonitinho Sem sair do risco Aqui o M Também juntou Com o O E fez o que? Mó Aí vocês vão cobrir Seguindo os pontinhos Sem sair do pontinho E também tem o M Com o U Que juntou-se E fez o que? Mú Essa aqui é a família do M Má Mé Mí Mó Mú Vamos cobrir Bem bonito Depois Aqui atrás Da tarefa Tem apenas O ajudante M Você vai cobrir E aqui embaixo Onde tem os pontinhos Vai fazer o M Só assim Fazendo o movimento Bem correto E a tia também Desenhou aqui Três figuras Vocês vão Circular A figura Que começa Com M E depois Pintar Aqui Essa figurinha aqui É uma maçã Vocês vão circular A maçã Depois vai pintar Aqui É um macaco Macaco Começa com M Circula A figurinha do macaco Depois vão Pintar Essa aqui É uma melancia Circula E depois vai pintar Melancia Tá entendido? Circula As figurinhas Que começam Com M E depois Vão pintar Aqui embaixo Tem uma vaquinha A vaquinha Tá bem animada Vamos também Cobrir Ó Os pontinhos Esse movimento Que a vaquinha deixou Tem a cobrinha também Vamos cobrir O movimento Da cobrinha Tem o sapinho Vamos cobrir Também o movimento Do sapinho E por último O movimento Do foguete Esse espontilhado Aqui Vocês podem fazer Colorido Com coleção Colorida Agora O M A figurinha Tem que usar O lápis comum Certo? Tá entendido? E a tarefa De hoje Ó É legal Beijinho E até a próxima Tchau 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 Tchau